E aí galerinha, tudo bem com vocês? Hoje vou gravar mais um vídeo aqui pro canal Hoje tem algo diferente Uma seguidora minha lá no Instagram Chamada Mirella Ela mandou uma seguinte foto Ela mandou o seguinte desafio Rodrigo, eu sei que você gosta de desenhar Então relembra os tempos do passado Na época que a gente desenhava Dragon Ball Z Aí eu fiquei Dragon Ball Z e ela assistiu Então galerinha, ela mandou uma foto lá Ela mandou Essa foto aqui Então ela falou assim Rodrigo, faz esse desenho aí Relembrando os momentos lá do passado Na época do Dragon Ball Aí eu falei assim, caraca velho Agora eu me torei porque faz muito tempo galerinha Na verdade assim galera Eu não sou profissional, entendeu? Muitas pessoas pensam, ah Rodrigo, tu é profissional Tu trabalha, tu vive disso Não galera, eu tenho um trabalho fora a parte Sou coordenador de venda Só porque nas minhas horas vagas eu gosto de desenhar Tipo desenhar assim E eu gosto de desenhar Simplesmente Não sou profissional Tô longe desses caras que são profissionais, entendeu? Porém eu gosto de desenhar Então Ela mandou esse desafio pra mim aqui Mostra aqui novamente a foto aqui pra vocês Ó Pra quem assistiu Ou ainda assiste Dragon Ball Esse aqui é o famoso Xeilong Xeilong pra quem assistiu lá sabe, né? Eles tinham que reunir Sete esferas do dragão E o dragão saia e realizava um desejo, né? Então aqui ela é viciada Mandou aqui a foto pra mim E eu vou fazer esse vídeo pra ela então Então vou Faz tempo que eu não faço um desenho do Dragon Ball Z Faz muito tempo mesmo Pra mais de anos Mas é isso aí Mandou Eu gostei E vou fazer esse desafio Vou mostrar aqui mais uma vez o desenho dela Que ela mandou aqui pra gente, ó Esse aqui Vai ser o desenho da vez É o desenho que a gente vai fazer Antes de tudo, galerinha Não esqueça de dar aquele apoio pro canal Dar aquele like amigo, né? Pra ajudar a gente aí Se inscrever aqui no canal Aqui, ó Tá aqui O nome do meu canal, ó Eu sou o Rodrigo Underline Souza Vinte Oficial Tem um canal no YouTube Tem o Rodrigo Underline Souza Vinte Meu Instagram Segue a gente lá E é isso aí, galerinha Conto com vocês Conto com esse apoio E você que gosta de Dragon Ball Z Eu tenho certeza que você vai gostar desse desenho Porque assim A gente relembra lá no passado Quando a gente Horário de almoço não falhava Né? Então bora lá Vamos pro vídeo, galerinha Vamos pro vídeo, galerinha E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.